E aí rapazes, tudo bem com vocês? Espero que sim, mano. Começando mais um vídeo, não é que sol lindo, começando mais um vídeo aqui no canal. Um tanto quanto diferente dos vídeos normalmente que eu postaria, que era caçando bounty, etc, rapaziada. Só que dessa vez, mano, eu resolvi falar minha opinião sobre o Bloxfiz atual. Então espero que vocês assistam aí, pra vocês estarem refletindo comigo a real situação que o jogo se encontra, mano. Porque, cara, tá muito impossível de continuar jogando isso aqui, cara, dessa forma. Então, rapaziada, assiste com carinho aí o vídeo aí, com atenção, e vamos lá. Rapaziada, esse era pra estar sendo um vídeo normal, como os outros, que eu apenas pego uma fruta, vou lá, caço bão, adiciono coisas pra vocês. Mas, cara, eu não consegui, sim, cara, eu não consegui jogar de forma alguma, velho. Eu tentei jogar de quick, mano, tipo, pra conseguir fazer uns combins de quick. Mano, mano, o servidor tá poluído. Virou meta hoje, rapaziada, tá usando CDK, God Human e Soul Guitar, cara. Eu só queria, tipo, voltar no tempo onde a rapaziada ainda usava Shusui, Super Human, sabe? Cara, era tudo perfeito, cara. Mas, meio que é uma obrigação você estar utilizando do God Human. Mas, mano, a sua guitarra nem se fala, tá, se tornou uma obrigação você usar, caso você queira caçar bão. Então, mano, o jogo está, cara, pra mim está péssimo, de verdade, mano. Está injulgável, cara. Eu vou estar mostrando pra vocês um clipe aí, que eu estava tentando pegar um bão no CA3, o tanto de cara com um build igual que veio pra cima de mim. Arsene. Tá, literalmente, os dois caras atrás de mim, velho. Morri. Cara, que cheio. E sem contar, rapaziada, nos caras que não aceitam perder o bounty, que simplesmente te atacam e quando eles tomam o ataque, mano, eles simplesmente saem correndo esperando o ataque carregar e ficam fugindo até eles te matarem, mano. Olha isso. Esse é o bagulho dele. Beleza? Meu Deus, mano. Mano, olha isso, cara. Meu Deus do céu. E sem estar contando também com as sassas v4, mano. Que se tornou outra coisa obrigatória em você estar se usando no pvp. Cara, não... Raramente... Raramente não, né, mano. Foi muito tempo, enquanto eu estou jogando, hein, que eu não encontro alguém que esteja... Não esteja com uma build tão roubada e que jogue, ao menos com a raça v3, sabe? Assim, claro, você tem que atualizar, né? Você tem que pegar a raça v4, mas, mano, 100% do pvp você continuar usando isso é muito chato, mano. Eu, que foi parte, eu nem gosto de ativar a raça v4 porque, mano, fica muito roubada, cara. Fica com status em tudo, mano. Fica impossível, cara. Você não conseguir matar alguém. Então, mano, ficou muito estranho o jogo hoje em dia, cara. Eles precisam atualizar logo, nerfar algumas coisas. Senão o jogo vai falindo, rapaziada. Como vocês podem estar vendo, aí eu estou... Agora são meia-noite e pouca aqui. E eu... Olha quantos players estão jogando o jogo, mano. Olha isso. Cara, cento e poucos mil, mano. Porque se tu for comparar uns meses atrás, mano, o jogo estava com um milhão de pessoas na atualização. Um milhão, mano. Deixa eu ver. Eu tenho até uma print, rapaziada, que tem oitocentos e poucos mil, cara. Olha isso, mano. Isso é pra eles se pararem, mano. Que o jogo está decaindo, mano. Eu sei que é um horário meio tarde, mas, rapaziada. O horário que atualizou, mano, foi de madrugada também, cara. Então, não tem nem muito o que dizer, cara. O jogo realmente precisa de uma atualização. Coisas serem arrumadas. Senão ele já era, mano. Eu já não sei mais nem o que gravar mais pra vocês, sabe? Tipo, eu até posso ter um conteúdo pra gravar isso aqui. Mano, eu não tenho ânimo mais. Saber jogar o jogo. Tanto que eu tô até jogando jogos novos. Tô jogando Red Dead 2. GTRP. Como eu disse pra vocês, que eu abri até um canal aí. Então, eu tô sendo como uma distração pra mim, cara. Porque o Blox já não está mais chamando a minha atenção entre os outros jogos. Tanto que eu tô preferindo até jogar joguinhos de parkour no Roblox. Então, mano, é literalmente isso, cara. Eu vou deixar uma sorte pra vocês de eu morrendo, passando raiva aqui, à toa, mano. Mas só cansou, cara. Tá impossível. Quaseado. O Blox do Suicídio tornou... Se você não... Se você não spamar... Se você tentasse em Skrimp VP Pluck, tu só vai como? Tu só vai se lascar. Tá injogável isso aqui, cara. O jogo tá poder. Cara, eu tô tendo que usar God 1, mano. Eu não gosto nem de God 1, cara. Vocês estão vendo que eu não sei nem combar com isso aqui, cara. Eu tô com muita dificuldade de combar com o barco, né? Olha isso. Leopard, mano. Meio de barulho. Meu Deus do céu. O bounty mais fake, cara, aí, foi esse. Mano, Leopard tá de 20 V4? Meu Deus do céu. Meio de barulho, tá de 20 V4, mano. Olha isso. Meu Deus do céu, cara. Cara, o bagulho dele quebra rock 1. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O cara mandou easy, meu irmão. O cara mandou easy no chat, meu irmão. O cara mandou easy. Meu Deus. Olha essas coisas. Cacetadas, rapaziada. Cara, o jogo tá simplesmente abandonado, assim dizer. Cada atualização que vem é coisas mínimas, cara. Aí, raça toda. Mano, pra mim, o jogo tirava todas as raças V4. Tudo, cara. Tirava tudo, mano. Voltava o vanilão. Como? Só chusui. Soukene. Asso do rifle. Olha isso, mano. A build dos manos. Os caras vão estar aleatórios, cara. Meu Deus do céu. Olha isso, cara. Não passa um soukene. Não que eu esteja skill, rapaziada. Mas essa... Olha isso. Mano, olha a bind. A build de todo mundo. De todo mundo. Tem que contar isso. Sou guitarra, CDK, God of Human, cara. Porra, mano. Muita saudade do antigo Black Series, cara. Eu sei que eu não sou muito antigo, mas, cara. Aquilo lá era diversão. Eu ria bastante, cara. Era muito bom, mano. Sério, de verdade. Mas, infelizmente, se tornou essa coisa aí. Que, por mim... Olha quem tá ali na frente ali. Um fish V4. Isso mesmo. Esperando ali. Mas, cara. Infelizmente, esse vai ser o vídeo de hoje, rapaziada. Não foi um clima tão legal. Porque eu falo pra vocês que eu não estou sentindo mais diversão jogando o jogo. E eu não sei mais o que fazer, rapaziada. Eu tô pensando em pegar mais dinheiro aqui. E comprar muitas contas. E abrir um servidor privado pra vocês. Participar de torneios valendo contas, sabe? Valendo coisas pra vocês mesmo. Que, pelo menos, aí vai ter, pelo menos, coisas legais, entre aspas, pra fazer no Black Series. Porque, se o jogo não atualizar, com certeza, ele vai caindo aos poucos. E vai perdendo muitos youtubers aí. Essas paradas. Então é isso, rapaziada. Muito obrigado por assistir até aqui. Vocês são fodas de verdade, mano. Se vocês tiveram tempo, tempo, passa no meu canal de 5M lá. Eu vou estar esperando por vocês. Muito obrigado. E até a próxima. Fui. Seus lindos.